Olá, você! Materna de hoje é em movimento de novo, porque como eu vi que vocês gostaram do vlog de viagem da Clarinha, eu tô fazendo mais um vlog numa outra cidade. A gente veio pra Chicago ontem e o Aurelio e a Clara, inclusive, já estão num parquinho, porque eu precisava trabalhar, gravar vídeo e fazer algumas coisas, responder uns e-mails. Aí eles já saíram, eu tô indo encontrar com eles lá. Ontem a gente chegou, só vi o Jacaré Banguela, encontrou com ele, trocou ideia a tarde inteira e foi dormir. E hoje a gente foi dar o rolê real, então vocês vão me acompanhar aqui. E agora eu tenho que olhar pra baixo, porque eu tô descendo uma escada, porque o elevador do hotel não tá funcionando. Achei esses dois, a Clara já tá capotando. É hora do soninho e nós vamos voltar pro hotel, que aparentemente aconteceu uma treta ali, ó. A Clarinha chegou no hotel, capotou, aí eu fiquei lá mais um tempo resolvendo outras coisas que eu precisava. E ela tá dormindo tanto, já faz uma hora e a gente não quer acordar, então agora eu saí e vim num supermercado que tem bem à frente ao hotel aqui, comprar umas coisas pra eu deixar no hotel pra gente economizar de comida, tá ligado? Vou tentar filmar um pouquinho pra vocês. E olha que legal, a sacola eu tive que pagar por ela, mas ela é de papel, mesmo eu tendo tido que pagar por ela. Como chama isso que você tá comendo? Como chama? Hasberry tá aqui. Hasberry tá aqui? É que tá pra me levar. É mesmo? Como chama isso? É a água. Ah, a água. Não é. Não falei pra vocês porque a gente veio pra Chicago, né? Olha que árvore linda essa. O Áureo tem uma conferência em uma universidade que fica numa cidade a duas horas e meia daqui de trem. E aí ele vai ficar lá três dias. E aí eu falei, pô, vamos, eu vou conselho com a Clara, a gente conhece a cidade, enquanto você vai pra conferência a gente fica lá na cidade de Bobeira. Então a gente tá dando um rolê hoje pra conhecer, mas a partir de amanhã e até sábado eu fico sozinha com a Clariane aqui. E é isso aí. É, vocês sabem como é que é, né? Vocês entenderam por que eu tô viajando com a Clara agora, né? Porque ela tem menos de dois anos e a gente ainda não paga passagem. Então, na real, isso aqui é uma economia futura que a gente tá tentando fazer. De tipo, não, vamos gastar essa grana agora, que dá pra dar um rolê com ela, que depois a gente não sabe quando vai dar pra dar rolê de novo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente veio aqui no Navy Pier pra conhecer e também pra, porque me falaram que tinha um Children's Museum aqui. Aí eu vim trazer a Clara pra ver, né? Aí beleza, chegamos aqui, é muito bonito, caralho, eu tô impactada com a cor da água. E aí fomos lá ver pra ela ir no museu, 19 dólares por pessoa, muito ela mesma. E aí as contas aqui seriam 60 dólares, que dá mais ou menos 4.500 reais. E aí a gente não quis, a gente optou por vir comer a famosa pizza de Chicago e ganhar isso aqui de graça, que ela se diverte no mesmo ponto. Olha só o que você vê. Giz de cera e papel. Tá divertido com nada? Tô aparecendo por aqui só pra justificar o dia de hoje, em que eu e a Clara basicamente não saímos do quarto. O Auro viajou agora à tarde. E aí nós estamos aqui só curtindo uma preguiça, porque tá fazendo menos 2 lá fora. Na verdade agora já deve estar uns menos 5, porque na hora que eu olhei era de manhã. E aí nossa diversão é bagunçar o quarto e dançar. Vou mostrar pra vocês. Saiu! Não saiu não, ainda tô tocando. Saiu, vou pegar. Vou dançar. Terceiro dia aqui em Chicago. São 2 e meia da tarde, só agora eu consegui sair do hotel. Isso ainda, depois de muita birra da Clara pra vestir uma roupa de frio. Na verdade não é uma roupa, né? São várias camadas de roupa de frio. Que birra! Eu pensei em desistir. Mas vou levar ela no zoológico, que é bem aqui pertinho. E vamos ver como é que vai ser. Não é macaco, neném. É mamota. Cadê? Cadê o bicho preguiça? Preguiça. Cadê? Vai lá em cima. Cadê? Não achou? Agora sim, temos macacos. De todos os tipos. Cadê o macaco? Não esquece, nem é um macaco também. Não, ela é mor. Olha, que legal que ele é. Parece um gato misturado com macaco. Olha, Clara, ele veio te ver. Fala oi. Olha o tamanho desse, Clara. Ele é meu. Olha o tamanho desse, Clara. O bom. O bom. Isso mesmo. Bom, hoje já é um novo dia Como vocês podem ver, a gente está no museu Já saímos para tomar café Depois fomos no quarto de hotel Colamos os dentes, arrumamos E viemos para o Museu da Ciência e Tecnologia E nesse momento a Clara está encantada Com uma vaca de mentira Ela não consegue se segurar Ela não está conseguindo se segurar A vaca de mentira pegou ela aqui Nem o trator fez tanto sucesso quanto a vaca de mentira Sendo que ela já viu vaca de verdade É a vaca Não bate na vaca, faz carinho Não tem jeito, né? Depois que a gente tem filho o tipo de turismo muda mesmo Mas a melhor escolha que eu fiz Vai ter vindo nesse museu hoje Caralho, a Clara está se divertindo horrores E tem um tanto de informação foda Para mim também De indústria, tecnologia, ciência e tal Estou gostando muito Achei o dinheiro bem gasto Chegamos no hotel Mortas, porém bem satisfeitas Clara dormiu no carro Agora está olhando na janela de novo Que basicamente é isso que ela faz atualmente E eu vou terminar esse vídeo por aqui Porque amanhã a gente já volta para Washington E eu não tenho pretensão de sair desse hotel A não ser para comer agora Então é isso aí Falou para vocês Domingo que vem tem outro vídeo Se vocês atingirem a meta de 3 mil likes Então não se esquece de dar os likes aí Terça tem vídeo Sexta também tem vídeo E na quarta-feira tem vídeo lá no Proibidão da Tati Que vocês já podem ir se inscrever no Paixão no aplicativo Que está aqui no primeiro link desse vídeo Para vocês irem acompanhando Porque olha, está muito bom lá A gente já está com 12 mil pessoas acompanhando E a galera está curtindo muito Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma